Se a tua mão não me afaga A minha mão adaga Se teu coração não me deseja O meu lateja Me trate como eu mereço Me parte sem que eu peça Me afague pra que eu cresça Esqueça da minha febre Me guarde louça Pra que eu não quebre Minha alma se fecha Quando não te acha As flores ressecam Viram dia, noite escura Se você sumir de casa Me trate como eu mereço Me parte sem que eu peça Me afague pra que eu cresça Esqueça da minha febre Me guarde louça Se teu coração não me deseja O meu lateja Me trate como eu mereço Me parte sem que eu peça Me afague pra que eu cresça Esqueça da minha febre Me guarde louça Pra que eu não quebre Pra que eu não quebre Minha alma se fecha Quando não te acha As flores ressecam As flores ressecam Vira o dia, noite escura Se você sumir de casa Me trate como eu mereço Me parte sem que eu peça Me afague pra que eu cresça Esqueça da minha febre Me guarde louça Pra que eu não quebre Me trate como eu mereço Me parte sem que eu peça Me afague pra que eu cresça Esqueça da minha febre Me guarde louça Pra que eu não quebre Me trate como eu mereço Me parte sem que eu peça Me apague pra que eu cresça, esqueça da minha febre Me guarde louça, pra que eu não quebre Me trate como eu mereço